Hey, é, é exatamente isso que vocês estão vendo à sua esquerda, nós temos um novo bichinho para pegar e decorar o nosso... Eu vou resumir para vocês o que aconteceu, eu não ganhei o bichinho. Você acha que o Shido vai se tornar o primeiro-ministro nesse ritmo? Com a Cat e com o Shido, parece que os heróis nasceram nessa era. É isso mesmo, uma nova era começa com o nascimento de novos heróis. Cara, não, eu não suporto mais ouvir vocês falando tão bem do Shido e da Cat. Heróis, eles, não me faça rir, isso tá ficando muito mal, nós temos que fazer todo mundo perceber. É, também quero, hein, nós vamos dar mais um passo hoje no palco do Shido para fazer isso. Eu quero muito ver a cara de todo mundo que apoia o Shido cair. Vou fazer eles perceberem, na verdade, mas, bom, nós temos quatro mensagens... Oh, o Shido! Finalmente, finalmente, os deuses me ouviram, Makoto! É hora de sabermos se nós vamos ou não avançar para o Confidence Nível 10 agora. Eu acredito que sim, porque eu estava na dúvida se eu tinha feito o pré-10 ou não. Mas, Makoto, e aí, vamos sair, cara. Ah, vai ficar tudo bem, é tudo parte do plano. Uh, ela quer falar alguma coisa comigo. Isso, bom, ok, é agora que nós vamos conseguir o Nível 10, pessoal. Senhoras e senhores, se preparem para o primeiro Confidence Nível 10 na minha série de Persona 5. Como vocês podem ver, nós teremos uma habilidade especial, Second Awakening. Cara, eu não vi nenhum Awakening de Persona na internet, porque eu queria muito ver isso com vocês em vídeo. Então, vamos lá. Tudo bem, eu vi algumas imagens no Facebook, mas foi só isso. Enfim, é hora de vermos o primeiro Nível 10 de um dos membros dos Phantom Thieves. Então, eu finalmente me encontrei com Aiko. Eu acho que ela sabia muito dentro do seu coração. E ver ele assim finalmente me ajudou a perceber. E aí, eu acho que ela não conseguiu ver o seu coração. E aí, eu acho que ela não conseguiu ver o seu coração. E aí, ela não sabe o que ela quer fazer, mas ela vai ir para a escola e descobrir as coisas. E aí, eu acho que ela não conseguiu ver o seu coração. Eu simplesmente quero reconhecer os meus próprios objetivos pessoais e sonhos. Antes de agora, eu não tinha uma visão clara do que isso significava. Eu estava perdida na vida. Mas, graças a vocês, eu finalmente come a perceber isso. Meu sonho é se tornar um Comissão de Política. É por isso que eu preciso estudar. Porque ele é o Head of Política. Eu vou precisar de uma experiência extensiva acadêmica, mas. E aí, eu vou precisar de uma experiência extensiva. E aí, eu vou precisar de uma organização que irá destruir os jurídicos e ajudar a rescatar as vítimas. Eu sou feliz, que você acha que... Isso é a justiça que eu quero. Eu também acredito que isso será uma continuação do meu pai. Honestamente... É um pouco estranho que eu encontrei o verdadeiro significado dos meus estudos... fora dos meus estudos. Obrigado por toda a sua ajuda. Deve ter sido difícil babysitar a minha senhora Presidenta, certo? Deve ser um pouco estranho. Mesmo assim... Eu estou feliz que eu te perguntasse. Eu acho que agora eu vou poder ver o mundo mais diferente. Na verdade, eu tenho certeza que eu posso. Porque eu tenho você. Eu sou você, você é eu. Você tem que transformar uma vó em uma palavra de sangue. Você vai se tornar as mãos da rebelião e romper o seu coração. Você tem que se despertar ao segredo da Prefeitura, te dar o poder infinito. É tudo bem. Eu posso sentir isso O poder dentro de mim cresceu Agora... Foi nascido de novo Ok Por exemplo, você pode confiar em mim por qualquer coisa que você precisa Eu quero que nós somos iguais Agora então Para realizar o meu sonho Eu preciso ser aceitado para minha primeira escola O que é engraçado Estudia para se tornar a head de polícia E trabalhando como um tefe Eu vou O objetivo é o mesmo Estudia algumas coisas que ainda não temos experiência Estudia Eu quero estar com você Estudia O que é engraçado? O que é engraçado? As votações também na ala eleitoral continuam a mesma Isso significa que A vitória do cheiro está garantida Esse seria o caso Esse seria o caso O que é engraçado O que é engraçado? Nada a menos O que é engraçado? O que é engraçado O que é engraçado? O que é engraçado O que é engraçado? O que é engraçado? Talvez Eu não quero ser tão cuzão assim Mas isso vai provar que Sorte e destino podem estar ligados ou não Isso me lembra Minhas leituras me disseram que Eu conseguiria completar meus objetivos Com a ajuda do Trickster Mas eu não tenho certeza do que isso significa Isso é um mistério Pera, aquilo no chão ali é água Cara, a gente vai afundar em água Shinjuku está imundando Deixando-se de lado Ah, DP acabou Ah, eu percebi uma coisa Lembras quando eu te disse que o chefe sabia que eu era uma forasteira? Bem, eu estava andando na cidade naquela hora com a minha bagagem do meu lado Qualquer um perceberia isso, né? Ah, eu não acredito É sério? Eu sabia Eu sabia o quão frágil era naquela época Mas eu ainda estava envergonhada E pensei que ele era realmente psíquico Mas acho que alguns homens só são bons em saber Quantas mulheres são vulneráveis Ah, Shihaya, você é idiota Não é vulnerável Você é um desses homens, Turner Ah... A verdade é que Tinha na verdade outra coisa que eu queria falar com você Além do chefe se entregar Que é... Vai, fala, Shihaya Hum... Ah... Isso é tão vergonhoso Fala, Shihaya Hum... Turner... Você é... Interessada em mulheres mais velhas? Yes! Finalmente chegou a hora do meme da Shihaya Hell yeah I am! Quer dizer, eu sou É... É sério? Ah... Quer dizer... Que... Que interessante Quantos anos você tem, Shihaya? Pelo amor de Deus Ah, ah... Me desculpa! Se nós temos tempo para falar de coisas sem sentido assim Nós temos tempo para ler o destino, certo? Ou temos tempo para fazer qualquer outra coisa, Shihaya Ok... Mas... Mesmo que o chefe tenha se confessado Ainda algumas coisas que não foram resolvidas Ah... Que que é, cara? Você é muito problemática, sabia? Mais importante Alguns outros membros da ADP Ainda estão confusos sobre o que exatamente está acontecendo Então... Eu preciso arrumar as coisas Isso é meio que minha culpa, afinal Certo A verdadeira batalha começa agora Ah... Está ficando tarde Não... Não, não tá, Shihaya Nós deveríamos fechar por hoje Não, não deveríamos Você vê que eu ainda estou muito intrigado com aquele chão molhado Aquele chão inundado de Shinjuku Que que é aquilo, cara? A gente vai pegar alguma doença Que Shinjuku não é uma... Não um lugar meio... Vocês sabem Muito bem, uma ligação Espero que seja alguém importante Não, é só do Yusuke Ahn... Eu tenho feito uma pesquisa Na verdade eu só apertei triângulo E vi no menu Quantas confidências faltavam que eu não faria nesse let's play E... Eu estou surpreso que estou fazendo muitos deles até Em Persona 13 eu tive um desempenho muito menor nos social links Então... É... Eu provavelmente vou fazer todos eles no New Game Plus Mas agora por hora É hora de irmos ao Shino E aqui estamos Eu poupei um tempo Mas eu estou com muito medo de abrir o mapa agora Cara... Para ser sincero... Ahn... Eu não quero subir e ver tudo isso... Ahn... Ok... Ok... Não parece ser tão difícil na verdade Pode ser muito difícil na verdade Para você ir em blocos Mas... Eu acho que eu sou capaz Talvez... De guiar vocês aqui comigo First try Tentar... Passar por tudo isso daqui E... É... Se eu provavelmente... Eu vou empacar Mas se eu empacar eu corto E mostro para vocês o resultado Só preciso esperar que ela Charol virar Então... Take your time Vamos esperar Ela vai virar... Aqui já é o suficiente para mim Já está bom Só espero não ter que lutar com elas Eu não quero ficar lutando com essas Charol nesses puzzles Porque eles são um pouquinho demorados até eu perceber tudo que eu tenho que fazer Então... Quanto menos eu lutar Mais rápido eu faço tudo isso Agora eu tenho que ir por esse duto aqui Eu quero encontrar todos os dutos pelo caminho Porque geralmente é por eles que você quer passar Quando você está em forma de rato Ahn... Na verdade é o único lugar que você pode passar Quando você está em forma de rato Então... É... Tentem tirar bom proveito disso Se... Vocês pretendem jogar Persona uma vez e... Sei lá... Se vocês chegarem nessa parte desses puzzles Para vocês terem... Oh shit... Ok... Para vocês entenderem um pouco melhor de como funciona... A mecânica desse puzzle Porque eu não mostrei muito nos outros vídeos Tudo bem que esse daqui parece ser mais fácil do que os outros Mas qualquer jeito vocês provavelmente vão pegar o jeito da coisa Ahn... Como eu tinha dito em Persona 3 Eu não tinha feito um bom desempenho no meu... Run com Social Links E... É verdade Eu fiz cerca de 3 eu acho Eu não lembro cara Mas foram muito poucos Muito poucos Eu não recomendo vocês assistirem minhas séries de Persona 3 Porque... Sinceramente Com toda honestidade Ela não foi nada boa Eu... Cortei partes horríveis Eu parei de legendar no meio Eu... Eu não me... Eu... Eu me arrependo muito Do que eu fiz naquela série Quem sabe talvez um dia eu faça um remake dela Ou se a Atlas lançar um remake de Persona 3 Seria interessante E... Uma pessoa Por falar em Persona 3 também Uma pessoa Não para de pedir nos comentários Para eu fazer um vídeo Falando da minha história E de como eu conheci E de como eu conheci Persona 3 Cara... Eu já respondi A minha história com Persona 3 Ela é ridícula Ela não tem nada de legal Eu simplesmente comprei um jogo achando que era um jogo da Marvel E veio Persona 3 no CD Porque era um jogo pirata e tudo mais Na época A gente não sabia qual jogo ia vir Era um grande mistério Porque... Porque a gente comprava jogos A 10 reais no camelô Então é... Eu... Eu queria um jogo de luta E eu recebi Persona 3 Eu não sei o que teria acontecido na minha vida Se eu tivesse recebido um jogo de luta Mas eu estou muito feliz por causa desse erro E agora passando por essa porta Nós estaremos mais perto do nosso objetivo Na verdade eu tive que cortar uma parte Porque eu tive um pequeno probleminha Como eu disse Se eu tivesse algumas dificuldades Eu teria que cortar o vídeo E mostrar pra vocês o decorrer desse puzzle Que na verdade é muito fácil Nós já chegamos no final dele E tudo que eu tenho que fazer É seguir por aquela porta Passar por aquela shadow E estaremos livres Maravilha E... Por sorte Esse é o último puzzle Até onde eu saiba Nesse modo de ratos Então... É... Para a alegria de muitos Primeiro... É... Eu vou... Eu vou abrir isso aqui Quebrar isso aqui E eu... Eu não estou nem indo pra aquela porta Pra ser sincero Eu vou me arrepender disso no futuro Provavelmente Mas por hora... Vamos só passar por aqui E ir direto pro que interessa Ok... Ah... Pera... Wtf... A... A gente... A gente voltou Mas por que que... Não... Sem chances Não... Não brinca comigo Não me diz que... A gente voltou Pera... Nós... Voltamos pro salão principal É... Eu sei... Eu já estou vendo E sem nenhuma informação útil Sobre o chefe da companhia de steak Ele quase nunca sai do seu quarto E ninguém o vê por aí Hum... Se ele quase nunca sai Talvez signifique que Tem vezes que ele de fato sai Ele não teria que ir para o banheiro Era assim que funcionava no meu quarto É... Não... Eu acho que não Mas... Mas... Tem banheiros nos quartos aqui E quanta refeição Apenas ele para o serviço de comida E eles irão entregar a você É isso Pera... É... É isso A gente pode entrar pelo... Pelo cara que entrega a comida Você está certo Mas... Embora esse lugar seja apenas uma condição Tem restaurante por aqui também Se o presidente da companhia de TI Nunca sai do seu quarto Alguém tem que levar a comida para ele Ah... Então nós temos que ir para o restaurante também Boa ideia Joker Ah... E Queen Ah... Muito obrigado É... Eu adoro receber elogios Quando você fala sobre inteligência Mas... Onde é o restaurante? Ele fica ali na frente Deixa eu ver Eu acho que fica... Ah... Não... Ok... Ficou bem aqui na verdade Eu achava que era lá embaixo Eu já tinha me esquecido totalmente da configuração desse navio então Bom... Eu acho que vai ser mais rápido aqui Parece... Podemos completar isso Eu tenho que falar abaixo porque estamos em um lugar chique e tudo mais E ai cara... Tem como passar alguma informação útil Não? Tá bom... Não deve ser com você Eu realmente esperava que fosse com você Minha chance... Minha esperança diminui um pouco agora Talvez... As flores... Talvez seja com você cara Ah... Nesse ponto é o elevador que te leva... Wait... What? Pera... Cê tá... Cê tá brincando comigo A gente não tinha que ir... Pro restaurante? Não era pra ser aqui? Ah... Ok... Eu... Eu tô confuso Eu acho que agora eu tenho que ir pro elevador... Ah... Ok... Calma... Ok... Calma... Eu realmente esperava conseguir alguma informação útil desses caras Pra poder saber qual é o quarto do cara Mas... Que estranho... Aparentemente eu tenho que... Seguir em frente... Nesse elevador... Eu não sei... Enfim... Vamos só subir e esperar que o melhor aconteça Após quarenta minutos... Nesse palace... Olhando de um lado para o outro... A pessoa que nós temos que falar... Está bem ali... Estão vendo ela? Não... Eu vou chegar mais perto pra vocês... Eu revirei... Eu... Explorei... Eu olhei em todo canto desse maldito palace... Atrás das informações do nosso suspeito... Do cara da TI... E o cara com quem nós temos que falar... Estava bem aqui na minha frente... O tempo todo... Olha só pra esse lugar... Ele é enorme... E você... Moço... Ainda assim... Tinha que ficar... Aqui no canto... Não acredito nisso... Cara... Não acredito mesmo nisso... Bem-vindos... O que vocês querem para a janta hoje? Hum... É possível... Pedirmos uma refeição para um quarto? Vocês querem o serviço de quartas? Sim... Isso está disponível no restaurante... Aham... Então... Só temos que dizer um quarto em particular... Para ter a comida entregue... Me perdoem... Mas... Por que estão me perguntando isso? Eu gostaria de ver suas passagens... Se vocês não se importam... Ah... Hum... Nós... Temos um pedido de entrega... É do presidente da companhia de TI... Eu acredito... Hum... Hum... Eu estou duvidando de vocês... Ah... Ele... Aparentemente nunca sai do seu quarto... Mas... O Mr. Shido... Pediu para que fôssemos... Pedir diretamente para ele... Agora... Essa é uma informação muito confidencial... Então... Por favor... Nos dê que nós mesmos entregamos... Ah... Então é assim... Nesse caso... Eu vou mostrar para vocês o caminho para o seu quarto... Muito bem... Bom trabalho, Queen... Bem como esperava de você... Isso não é bem perto... Eu acho que é subindo as escadas... Parece que fica acima do deck que nós passamos mais cedo... Tem algum jeito de subirmos lá? Não... Honestamente... Gente... Eu duvido que isso... Sirva para alguma coisa... Se fosse eu... Eu jamais abriria aquela porta... Bem... Isso não é bom... O que nós vamos fazer? Se ao menos tivéssemos um jeito de passar... Que não fosse pela porta... Hum... De qualquer forma... Não deveríamos ir para o deck... Não que vamos conseguir passar por lá... Bom... E agora sim... Depois... De muito suor... Finalmente... Encontrado esse maldito... Garçom... A gente vai... Para o deck principal... Aliás... O deck que a gente tinha que ir... Que fica só cruzando aquela porta ali... Então... Tá... Não é por aqui... Eu tenho que voltar... Cara... Eu estou muito... Exausto desse Palace... E de todo o trabalho que eu estou tendo... Para descobrir os caminhos das coisas... Porque eu sou burro... Eu não passo de um burro... Estúpido... Que não tenha 5 cartas de recomendação ainda... Porque eu sou burro... Então... Passeiça comigo... Cara... Eu sei... Não precisam repetir... Ah Deus... Vai ficar tudo bem... Você vai se dar bem na vida... Você não é tão burro assim... Por favor... Só não traga uma série super flopada para a gente... Na próxima série... Quando acabar ficando a 5... Não se preocupa pessoal... Estou preparando a próxima série... Ela vai ser incrível... Eu não sei porque eu estou falando isso... Mas aparentemente eu tenho que conversar com vocês... Enquanto nós vamos passar por todo esse caminho de novo... Que bom que eu já mostrei para vocês tudo... Só que... Vocês vão ter que fazer isso uma hora ou outra... Então... Vamos mostrar para vocês o caminho que tem que seguir... Na verdade eu não sei... Eu vou cruzar ele daqui... Ao vivo para vocês... E... No Blind... Como tem sido essa série... Mas... É... É... Eu acho que eu vou me perder... Pera... Não... Se eu conseguir passar por essa porta... É... Ok... Estamos bem... É... É um caminho bem fácil na verdade... Eu não quero ser explotado por nenhuma Xero... Porque... Ah... Isso vai ser uma droga... Vem aqui Xero... Não... Não... Calma... Dá tempo... Ah... Take your time... Ok... Eu vou conseguir... Beleza... Ai... Vira... 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 Tá... Isso é o suficiente para mim... Vamos lá... Oh shit... Não... Ah fuck... Sério... E passando por essa porta... Você tem um otário... Que deixou ser pego por uma Xero... Bom... Agora nós precisamos seguir em frente... E estaremos fazendo o nosso caminho... Para o deck... Que é onde encontraremos... A nossa próxima Xero... Que batalharemos... Mentira... Não é lá que vamos encontrar... Mas nós temos que progredir lá... Em breve... Vem... Nós chegamos ao deck... E agora? Se a porta dele não vai abrir... Nós temos que encontrar uma outra rota... A porta dele fica bem aqui em cima né? É... Mona... Eu já entendi... Você não precisa dizer duas vezes... Eu sei exatamente o que fazer nessa parte... Porém... É melhor a gente salvar o jogo... E não se equipar por essa Xero também... Porque isso seria um desastre... Então... É... E se você fez tudo certinho... Como eu mostrei no vídeo... Vocês terão acesso... A pular até aqui... Entendo... Eu jamais imaginaria... Que poderíamos pular... Para subir até lá... Digo... Nós somos Phantom Chiefs... Podemos usar lugares... Que pessoas normais não tem acesso... É... Futaba... Dá uma dura neles... Nós somos Phantom Chiefs... Mas bom... Como eu ia dizendo... Você tem que seguir essa ordem... Que eu mostrei pra vocês... Vocês precisam falar com aquele cara... Antes de vir pra cá... Na verdade... Eu já sabia desse lugar... Porque eu vim até aqui... Andando... Sem teleporte... Nem voltando por aquela porta... Que nós voltamos em vídeo... Como é que eu subo aqui cara... Ah tá... Ah... Eu fiz tudo isso... Eu fiz um caminho gigantesco... E eu vi que tinha uma passagem pra cá... Mas... No fim das contas... Eu precisava falar com aquele cara antes... Pra poder escalar... O alvo está em uma linha... Aqui na frente... Vamos lá... Não foi isso que ele falou... Mas eu quis interpretar... Bom... Isso daqui me lembra muito... O palace do Kamoshira... Cara... Como eu sentia falta de uma passagem como essas... A cabine do alvo... Fica bem a frente... De fato... Eu consigo sentir algo... Atrás das paredes... O que deveria fazer Joker? Ah... Vamos esperar... Antes... Antes dessa boss fight... É melhor a gente se curar... E eu vou aumentar um pouco o SP de todo mundo... Então... Como eu peguei muitos itens... Mas muitos itens mesmo... De SP em Akihabara... Em Shinjuku... Em Yongejaya... Eu vou usar eles aqui... É o meu... Proveito... Fica aí um pouco de HP... De SP... E agora sim... Vamos falar com aquele cara... Isso deve ser a empresa de IT... Presidente... Eu vou ir... Por você? Ele vai ficar em guarda... Ele vai ficar em guarda... Se nós vamos juntos... Plus... Isso é IT... Isso é minha hora... Para brilhar... Devemos deixar ela... Devemos... Ele vai ficar para mim... É como aquele show... O que o filho vai comprar... Para a primeira vez... Haha... Isso vai ser difícil... É... Ela está se sentindo bem... Para brilhar... Então... Talvez isso vai ficar bem... Depois de tudo... É apenas grita... Se as coisas ficam perigadas... Ok? O que... Quem é você? P... 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 My entrance... Devoce... Those clothes... I... I... Quer dizer... Por que você está vindo de a capa... P... 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 A... P... Uma mulher? P... 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 Não é o mesmo idioma. Isso não é o que importa aqui. Só quem é... Huh? É isso seu laptop? Esse pequeno cara pegou sua atenção, hein? Eu fiz isso mesmo. Isso é incrível. To pensar que você poderia fazer isso muito em um dispositivo móvel. Quer ver as padrões? Isso pode puxar alguns números incríveis. Embora normalmente eu só uso esse como um subprocessor quando eu estou em um sistema difícil. Hacking? Você quer dizer, tipo, cyberattacks? Você já ouviu de medjet? Bem, claro. Tente não ser surpreendido por isso. Na verdade, ser surpreendido. Eu sou medjet. Eu sou o que pegou o futebol. Huh? Não acredita em mim, hein? Aqui, isso é a prova. Isso é o serviço de projeto. Você identificou todas elas? Se você quiser minhas habilidades, eu preciso de uma letra de introdução. Mano, pensar que o site que nós preparamos se tornou tão facilmente tão facilmente por um só filho. para nós, mas... Nós sabíamos que os fantômeiros não pudessem um grupo anonimoso, depois de tudo. Por isso... A derrota de Mejid deveria ser um ato, então o seu descanso foi um choque para mim e Akechi-kun. Nós estávamos planejando a descanso de tudo, então não se conflita com nossos planos. Os fantômeiros deveriam ter gostado do seu momento em espontáculo, não sabendo que seria tão curto. Você vê, você tem que abusar uma ferramenta como a internet. Bem, a palavra abusar não realmente descreve. O real charme vem em fazer uso da internet em formas inovadoras que circunvam as restrições legais. Você pequena... Eu tenho certeza que você entende. Você é Mejid, por tudo. Não é maravilhoso manipular todos esses indivíduos indivíduos. O que um terceiro raio? Hum? Não só são suas habilidades terceiro raio, mas você é pior que uma pessoa terceiro raio. Não me comporta como somos iguais. Eu vou reformar a sociedade. O que uma ideia estúpida. Não me diga que você destruiu meu website para essa reforma social. Isso é verdade. é porque eu sou um membro dos Phantom Thieves. O que? Puxando na semana e chamando isso inovador? Parece que eu só preciso abandonar o cara no fim de tudo isso. Shido. Agora, você vai me dar essa letra de introdução. Por que eu poderia? Por que? Mas como tem uma competição de computação? Hum? Não seja ridículo. Eu gostaria de apenas matá-lo. G-guys? Então, isso ainda é o que acontece no final. Bem, agora que sabemos que ele tem uma, essa deve ser a maneira mais fácil de conseguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à última batalha, antes do The Cleaner. Ou seja, a penúltima batalha até temos em nosso cartão de recomendação. Todos os cinco deles, finalmente. Agora, para essa batalha, ela é especial. Porque diferente das outras xeros que nós enfrentamos, esses tem fraqueza. Incluindo o do meio, que é o chefe principal dessa batalha. Ele tem fraqueza, a nuke. Enquanto as duas fadas do lado, ela tem fraqueza, a Sayo. Então, nós precisamos muito da Makoto e da Haro aqui. Por isso que eu trouxe o Mona. Porque eu sabia que ela poderia ficar dizzy desse jeito. Então, o Mona com o Mi Patron tiraria esse estado dela. Fora que o Mona, ele é um incrível healer e tudo mais. Então, Jack, é com você. Se eu não me engano, eu não tenho skill Sayo ou Nuke comigo, exatamente. Então... Bom, eu vou ter que fazer o que geralmente é suposto fazer. Vamos usar os nossos buffs aqui, com o Rekatron e Kairos. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, você sabe muito bem disso, mas... Agora temos o Matarukaja para todos nós. E o Mona... Ok, ele está bem. Eu vou ter que depois diminuir... Aumentar a nossa defesa, na verdade. Mas, enquanto isso, a Haro, ela consegue, sim, acertar o crítico delas. E... Graças a ela, nós vamos conseguir o Allor Ataki. Cara... Por sorte, eu consegui colocar a Makoto antes. Se eu não tivesse me lembrado da fraqueza de todas essas Shadows, eu teria tido um turno a menos. E isso teria custado bastante do nosso tempo. E talvez eu teria morrido. Eu não sei. Eu não posso dizer como teria derrubado a batalha se eu não tivesse feito isso, mas... Sorte, Joker desviou. Eu não quero ficar usando muito Rinning agora, porque é muito rápida essa batalha, já que eles têm fraquezas, de fato. Então, eu vou usar buffs e debuffs, diminuir o ataque deles, para poder ficar mais tempo vivo. Oxi, se eu não ouse matar a minha Makoto! Ok, ela está bem. Ela está com muito de HP. Melhor que nada. Mas... Mona, a gente de novo como um healer. Deu o Diara Han na Makoto. Eu quero ela viva, para poder dar o Freydine de novo e tudo mais. Aliás, ela é minha namorada, então... Agora nós estamos no nível 10. Está tudo muito mais íntimo. Eu queria muito ter o... Eu queria muito ter o confidence com a Haru numa hora dessas, para poder dar o Baron Pass para ela. Eu... Eu não sabia que ela tinha um block para a Frey. Ups! Acho que tudo que eu posso fazer é aumentar a nossa defesa e... Com o ataque deles diminuído e a minha defesa aumentada, não temos mais com o que nos preocupar. Isso daqui vai ser fácil demais. Eu só deu 66 de dano, tá tranquilo. Tudo bem, eu não preciso de um Baron Pass para dar na Haru, mesmo sem o confidence dela. Dá para nós nos virarmos nessa batalha. Por mais que fosse útil, eu ainda vou manter o meu orgulho de não fazer o confidence com a Haru. Porque ninguém merece essa garota. Quer dizer, sem nada contra você, Haru. Mas o que você tem de chata, você tem de forte. Então olha só, um lado bom nisso tudo. Oh shit, agora ela vai acertar quem... Ah, droga! Eu tinha que falar logo de você, Norr. Quer dizer, Haru... Ah, eu fui consumido pela... Eu estava falando Norr. Tudo bem. Não tem problema. Elas já estão nas últimas. Tudo o que eu tenho que fazer aqui é continuar mantendo os nossos buffs e buffs em dia. Então agora eu vou diminuir a agilidade delas. Talvez assim elas não acertem. Com sorte, nós tornamos flash. Fuck. Só o Joker foi afetado por isso. Por sorte, eu tenho um mono comigo. Pô, mono, muito obrigado. Vamos lá. Então... Eu acho que eu posso usar uma garula. Acabar logo com essas duas e manter só aquele cara. Para darmos um fim a ele. Agora você é só meu. Com o Fred de Alizamakotu e da Renata. Eu não sei se é assim que pronunciei o nome dela, mas... Esse é o personagem da Queen, que é incrível. Nós estaremos dando muitos danos junto com a Laura Taki. E esse cara... Já era. Tá bom. Não foi isso que eu quis dizer. Ele literalmente não já era, mas... Ele... Ele está muito nas últimas. E talvez eu consiga agora um crítico com a... Com a... Com a... Com a Haru. É, não. Droga. Esse é o problema de ter muitas garotas na minha vida. Eu sempre vou confundir o nome delas. Ah... Fazer o que? Vou dar charge no Joker agora. E então no próximo turno daria um one shot kill. O que? Ok. Eu não sabia que esse cara summonava mais. Ah... Quer dizer, faz sentido até. Senão a batalha seria literalmente muito fácil. Então... É. Eu acho que o Minical Point pode ser o que eu vou precisar aqui. Agora que eu estou com charge. E aquele cara está derrubado. Nossa, cara. Isso vai dar um dano tremendo. Um one shot kill. Seth é com você. Holy shit. Foi quase mil de dano. Só em um skill, cara. O Freydan agora dá uma conta também. Nossa, cara. Ele está nas últimas. Legal. Talvez eu consiga derrubar os dois. Quer dizer... Talvez eu consiga matar ele antes dele e conseguir summonar a outra. Não. Acho que vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ele está com bastante vida ainda em um próximo turno dele. Droga. Tudo bem. Ele provavelmente summona a outra agora. Então... Eu não sei. Eu espero que não. Meu ataque foi repetido. Espera. É o turno do Jack? É legal. Talvez se eu conseguir um critico aqui eu consigo derrubar ele e agora ela saca... Não. Shit. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Estamos em bom estado. Ela acertou a Makoto. Não foi o ideal. E agora... Droga. Ele summonou a outra. Será que eu tenho que matar as duas depois de matar ele? Talvez... Oh, Muna! Não! Quer dizer... Muna, sim! Holy shit! Ele me salvou de novo. Cara, se isso significa ser um líder, cara. Eu to adorando isso. Muito obrigado, pessoal. Eu to saindo vivo nas batalhas graças a vocês. Eu não vou deixar o esforço de vocês. Eles vão acabar com esse cara agora no nosso turno. Uma coisa com você. Use o Freydine. E dê um fim a isso. Haha. Eu não vou nem me dar o trabalho de passar pra Haruja que não tem como. Então, Freydine pra você de novo, cara. Diga adeus. Vocês também, fadinhas? Podem dizer adeus do seu chefe? É. Eu vou ter que matar elas também. Então... Uma hora de achar que vai ser a opção mais rápida aqui. É com você, Haru. Você consegue dar o outro Freydine nela ali sem errar? Boa! Haru! Boa, Haru! Eu odeio confundir você com a Makoto. Na verdade eu to confundindo o nome porque eu falo muito o nome da Makoto. Então... Não se sinta especial. Você não tá nem perto do nível da Makoto. Mas... Essa batalha já acabou, pessoal. Esse daqui é só um extrazinho pra vocês verem como funciona. É... 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 A batalha, talvez. É... Só pra gente ganhar mais experiência? Talvez. Não sei se eu vou ganhar realmente mais experiência por estar matando mais Shadows nessa batalha. Ou se é uma experiência já pré-definida, mas... Eu acho que isso acaba aqui. Com esse Alara Chucky, nós provavelmente não vamos matá-lo, pra ser bem sincero. É, exatamente. A gente tá dando muito pouco dano na Alara Chucky nas últimas Shadows que a gente tem enfrentado. Mas agora sim. Freydine... Não, não. Eu vou só atacar ela. Não tem porque eu me preocupar em gastar nosso SP. Eu vou precisar dele em breve. Não que eu vá de fato ficar aqui nesse palo se eu pretendo voltar pra casa. Então... Essa foi a última. Boa, Futaba. Que... Quer dizer, Haru? Essa é uma nova habilidade. Vamos prová-la! Okidoki. Conseguimos a carta de recomendação. Fazer um médio falso não foi a única coisa ruim que você fez, não foi? Eu quero ouvir seu maior segredo. As pesquisas de psiquiatria cognitiva. Seis chances. O que que você fez? Fala logo! Depois de extrair os resultados da pesquisa, eu deletei todos os arquivos originais daquela pesquisa. E depois eu criptografei tudo e botei no domínio inacessível para pessoas normais. Mas não me terão mal. Eu não sei nada sobre as paradas mentais. Cara... Eu não acredito que ele tenha a ver com isso. Shido! Que diabos você tava procurando? Não importa o que era. Eu não vou deixar ele abusar das pesquisas. Não importa o que era. Eu não vou deixar ele para quem está. É só que isso se passe Parada doido Merciu de vocês. Então, eu tenho um favor para perguntar sobre você. Como pode ser? E aí? É sobre os clientes legais do nosso negócio de fechamento mental. Como é que você despoja de todos os que você acha que é despeitoso? Neste momento? Mas a eleição está chegando logo. Correto. Mais 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 mais. Por que tão de repente? Houve algo que aconteceu? Nada em particular. Mas se algo fosse acontecer, já seria muito tarde. Eu entendo por que você pode estar nervoso. Mas por que não se mantenha tranquilo e guarda-se até depois da eleição? Eu gostaria de retirar todo o descoberto antes da minha inauguração como Prime Minister dessa nação. Por causa da vitória absoluta, eu preciso de todas as ruas de ansiedade para ser tiradas rapidamente. Como é possível. Anxiedade? Você nunca mencionou essas coisas antes. Um... Shiro-san? Você entende o que significa me cruzar? Só faça o que eu pedi. Eu estaria contando por você. Isso é tudo muito de repente. Pode ser? C4 E3 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 Legenda Adriana Zanotto